Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 10, que tem como tema O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Também gostaria que você deixasse nos comentários abaixo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula. Vamos para o nosso textuário. O textuário diz, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1 A verdade prática diz, Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2º Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Depois pula para o versículo 19 até o versículo 20 e, por último, o versículo 29. Os três objetivos da nossa lição que você, como professor, tem que atingir são, primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, resaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Vamos para a nossa introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, nós vemos aqui nessa introdução e no decorrer da lição que a lição vai abranger um período de 30 anos desses acontecimentos. Só que, quando nós vamos estudar o reino do norte, a partir da divisão que teve das 12 tribos, quando Roboão, filho de Salomão, ele deixou de ouvir os conselhos dos anciãos, dos sábios, para dar ouvido aos conselhos dos príncipes que cresceram juntamente com ele. Então, houve aquela divisão, as 10 tribos passou a ser Israel, chamada de Reino do Norte, e Judá e Benjamin passou a ser chamados de as tribos do Reino do Sul. Então, houve essa divisão, Reino do Norte, as 10 tribos, Reino do Sul, as duas tribos. Jeroboão, o filho de Salomão, ficou à frente das duas tribos, o Reino do Sul. Já Jeroboão, ele ficou à frente das 10 tribos de Israel. E a Bíblia vai deixar claro que Jeroboão, ele foi um péssimo rei, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele, com medo de perder o seu reinado, das 10 tribos voltarem a se unificarem no Reino do Sul, e ele perdeu o seu reinado, então ele manda construir dois bezerros, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. E ele diz que não precisa mais subir para Jerusalém, porque agora eles podem adorar ali em Betel e em Dan aqueles bezerros. Então, durante cerca de 200 anos, o Reino do Norte, ele andou e viveu debaixo da idolatria. Todos os reis que vieram depois de Jeroboão, Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte, porque houve a divisão. Depois de Jeroboão, todos os reis que vieram após ele, que estiveram à frente das 10 tribos de Israel, todos andaram nos pecados de Jeroboão, na idolatria. E as 10 tribos, infelizmente, elas irão desaparecer nesse cativeiro assírio. Vamos aqui para o primeiro tópico, que tem como tema Samaria cercada pelo rei da Assíria. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Assíria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos advertem os profetas Amóis e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. Então, olha só, Israel está prosperando. Eles estavam prosperando, mas não era segundo a vontade de Deus. Você vai encontrar aqui nesse reinado de Israel, no Reino do Norte, muitas traições, muitos reis que não eram para reinar, mas acabavam se levantando contra o seu rei, traindo, matando e assumindo o reinado ilegitimamente. Então, era muita traição. Eles estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Quando nós vamos aqui para o livro de Oséias, no capítulo 8, a partir do versículo 4, olha só o que está escrito. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. E olha só o versículo 5. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência. Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos, e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Então, foram muitas traições, usurpação de trono. Assim como, no Reino do Sul, Atalia mandou matar todos os membros da família real, para assumir o trono de Judá, de forma ilegítima. Em Israel também acontecia a mesma coisa. É um homem se levantando contra o rei, matando o rei para ficar em seu lugar. Eram muitas traições, e todos eles andavam nos mesmos pecados de Jeroboão. Muitas vezes, nós costumamos dizer, quando estamos pregando que é fácil servir a Deus quando tudo está indo bem, quando você está empregado, quando tem dinheiro, quando tudo está indo às mil maravilhas. Mas é difícil servir a Deus quando você está na aprovação, quando você está desempregado, quando tudo está indo de mal a pior. Então, é isso, é algo que muitas vezes, nós costumamos dizer em cima dos púlpitos, em nossas pregações. Mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, se não todas as vezes, nós servimos mais ao Senhor quando nós estamos na aprovação. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, de escassez, quando estamos desempregados, quando estamos passando por várias tempestades. são nesses momentos que nós mais servimos ao Senhor. Se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber que a maior parte do tempo ou a maioria das vezes que você mais buscou ao Senhor, ou que você mais busca ao Senhor, é quando você está passando por algum vendaval. São nesses momentos que você mais busca ao Senhor, que você mais ora, que você mais jejua, que você mais medita na palavra, que você mais vai à igreja, que você mais adora ao Senhor. Nós vemos aqui que, no reinado de Jeroboão II, foi um reinado de prosperidade, mas era uma prosperidade através da injustiça. Mas, Israel estava passando por um período de prosperidade. Mas, mesmo assim, Israel não se voltava para Deus. Então, isso significa dizer que não é porque você está em um momento na sua vida onde tudo está dando certo que você vai buscar ao Senhor. E também não significa que, porque as coisas estão andando, porque as coisas estão dando certo, não significa que isso está sendo de acordo com a vontade de Deus, que isso tem a aprovação de Deus. Porque, nesse reinado de Jeroboão II, as coisas estavam indo às mil maravilhas, mas eles não tinham a aprovação de Deus, porque era fruto de pecado, de injustiça, de opressão, de engano, e Deus não compactua com nenhuma dessas atrocidades que estavam sendo realizadas no reinado de Israel. Então, Deus, ele envia profetas, ele adverte o seu povo, ele mostra aonde está o erro, para que corrija, para que voltem atrás. Mas, eles desprezavam os alertas, as mensagens proféticas, eles ouviam, entravam por um ouvido, saiam pelo outro, e eles permaneciam na prática do pecado. Eles chegam ao ponto, como nós podemos ver aqui, na leitura bíblica em classe, e eu recomendo que você faça a leitura completa do capítulo 17, você lê também o capítulo 18, que você vai ver o seguinte, aqui no capítulo 17, no versículo 17, olha só o ponto que eles chegaram, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agoros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então, olha só, às vezes a pessoa comete um pecado, mas, não é com o intuito de provocar a ira do Senhor, mas no caso de Israel, a Bíblia deixa claro, que eles faziam isso de propósito, para provocar a ira ao Senhor, ou seja, eles chegaram a um estado, que eles não reconheciam mais o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, eles não temiam mais a Deus, ao ponto de provocarem a ira ao Senhor, ou seja, desafiarem o Senhor. E pelo fato de Deus deixar eles, dar a eles, digamos que corda, eles achavam que Deus tinha perdido o controle, mas Deus estava dando tempo de se arrepender, porque o juízo estava para chegar, e aquelas dez tribos iriam sumir do mapa, não retornariam mais para suas terras, eles não teriam mais o privilégio de sacrificar ao Senhor, de fazer as festividades, de se alegrarem na presença do Deus de Israel, esse privilégio eles iriam perder, no cativeiro assírio. Aqui o segundo tópico diz a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmanezé, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito, e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Segundo o rei, capítulo 17, versículos 3 e 4. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria, e a sitiou por três anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. O que nós vamos ver aqui, não é a primeira deportação, porque um outro rei da Assíria já tinha feito isso antes em Israel. Nós vamos ver aqui, no livro de Segundo Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 27 diz, no ano 50 e 2 de Asarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria, 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então, perceba aqui, todos os reis que vinham, o reino do norte, nas dez tribos, que era chamada de Israel, todos eles andavam nos pecados de Jeroboão. E olha só o que aconteceu, com este rei, Peca não foi diferente. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglath-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijom, e a Belbet, Maaca, e a Genoa, e a Quédis, e a Azul, e a Gileade, e a Galiléia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Assíria. E você pensa que, esse cativeiro aqui, no reino do norte, quando esse rei, Tiglath-Pileser, ele leva, essas cidades, para a Assíria. Você pensa que, isso mudou o coração de Israel? Não mudou. E veja só, que coisa impressionante. Aqui, eles sofrem, essa derrota, para o rei da Assíria, são levados, em cativeiro, não foi, todo Israel, que foi levado em cativeiro, aqui deixa claro, as cidades, que foram levadas, em cativeiro, mas, foram para o cativeiro. E mesmo assim, os que ficaram, eles, não, reconheceram, os seus pecados, os seus erros, eles não se arrependeram, eles continuaram, andando, nos mesmos pecados, da casa de Acabe. Eles andavam, na idolatria, ao ponto de, chegar, e pegar os seus filhos, e oferecerem, em sacrifício. Existia, um Deus, chamado de, Moloque, e a esse Deus, Moloque, eles, sacrificavam, as suas crianças, os seus filhos. Era um Deus, que ele era, feito de metal, e ele tinha, os braços, estendidos, e eles, tocavam fogo, nesse, nesse Deus, e os braços, ficavam, em brasas, vivas, e eles, iam, e colocavam, as suas crianças, nos braços, daquele Deus, sacrificando, a demônios. Então, era essa, a prática de Israel, como nós vimos aqui, no capítulo, no capítulo 17, no versículo 17, Israel, fazendo, seus filhos, passar pelo fogo, oferecendo, os seus filhos, a, os demônios. Eles, sabiam, que ali, não era Deus, mas, eles, estavam, andando, de acordo, com, os seus próprios desejos, não temiam mais a Deus, não respeitavam mais a lei do Senhor, e, agindo desta forma, eles, estavam, atraindo, para si, tempestade. Como diz, o texto de Oséias, eles, estavam, plantando, vento, e, diz o ditado, que quem planta, vento, colhe, tempestade. Eles, estavam, plantando, vento, iriam, colher, tempestade. A, idolatria, a, rebeldia, as, injustiças, que eles, estavam, cometendo, iria, se, tornar, contra eles, um juízo, vindo da parte do Senhor. E, para isso, não ia se utilizar, de uma nação, que era, muito mais ímpia, do que Israel. Mas, existe um detalhe, que, no seu tempo, essas nações, que Deus, estava usando, para, castigar, para punir a Israel, elas, também, iriam, ter, o seu juízo. Elas, iriam, sofrer, as consequências, pelos seus pecados. Elas, estavam, sendo, utilizadas, como instrumento, para punir a Israel. Mas, o castigo delas, também, iria, chegar, lá, na frente. Terceiro, subtópico, diz, advertência dos profetas. Então, vemos aqui, o que? As advertências dos profetas. Não foi, Oséias, não foi, apenas, a Móis, que o Senhor, se utilizou. Deus, já vinha se utilizando, antes, através de quem? Através de Elias. Deus, vinha se utilizando, através de quem? Deus, vinha se utilizando, através de Eliseu. Deus, vinha, sempre, levantando profetas, Jonas, e muitos outros profetas, para divertir, e sempre, com um intuito, não era de envergonhar Israel, de expor o seu pecado, jogar o seu pecado, em sua cara, para envergonhá-los. Não. A missão desses homens, desses servos do Senhor, era mostrar o pecado de Israel, para que eles se arrependessem, para que eles se convertessem. quando nós olhamos para Lamentações de Jeremias, nós vemos ali o que? Jeremias, ele chora. Jeremias, ele chora quando ele olha para Jerusalém, e o Senhor mostra a ele o mal que viria para o Reino do Sul. Deus mostrava a Jeremias, a cidade de Jerusalém, completamente destruída, o templo destruído, os muros de Jerusalém, derrubados, as portas queimadas, a destruição total. E Deus mostrava também a Jeremias, o que? Deus mostrava as pessoas, as outras nações, que antes olhavam para Jerusalém, e diziam, nossa, que cidade linda. Jerusalém era considerada, uma cidade princesa, aos olhos das demais nações. Mas Deus mostrava a Jeremias que as nações, quando olhassem para o estado atual de Jerusalém, ele ia dizer, era esta cidade, que era considerada como uma princesa, olha só o estado dela. Então é isso que o pecado faz, o pecado ele traz consequências gravíssimas. Mas Deus nunca deixa de nos advertir. Nós sempre somos advertidos, através da palavra, através de um sonho, através de um servo do Senhor, através de uma pregação, através de uma oração, através de uma visão, de uma revelação, mas Deus sempre está nos orientando, principalmente através da sua palavra. E eu e você, nós sabemos, quando estamos fazendo coisas erradas, aos olhos do Senhor. E quando Deus fala conosco, é porque Deus, ele tem um amor muito grande, pela minha, pela sua vida. E a sua misericórdia, são as causas de não sermos consumidos. Então Deus sempre dá a oportunidade, de nos arrependermos. Não é o desejo de Deus, punir a mim, punir a você, não. Mas são os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos. E quando nós não nos arrependemos, então, nós sofreremos, consequências gravíssimas. Todo pecado, gera consequência. Mas quando existe um arrependimento, nós conseguimos alcançar as misericórdias do Senhor. Veja que o pecado de Davi, quando ele adultera, ele premedita, ele assassina, Aureas, o pecado de Davi foi gravíssimo. O que Davi merecia, era a morte. A sentença para Davi, tinha que ser a morte. Mas a bondade, a misericórdia do Senhor, foi tão grande, que quando ele se utiliza do profeta, o profeta vai até Davi, conta aquela parábola, e ele diz, esse homem é digno de morte. Então perceba, Davi sabia, que o homem que tinha cometido, aquele pecado, de simplesmente pegar uma cordeirinha, que não era sua, e sacrificar, para um viajante, ele tendo, muitas outras cordeiras, era digno de morte. Agora imagine, um homem, que tinha adulterado, que tinha premeditado, e que tinha matado, o seu oficial, de honra, de confiança. O que esse homem, merecia? Se aquele que matou uma cordeirinha, merecia a morte, e esse que matou, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se recusou, ir para a sua casa, deitar com a sua esposa, porque ele sabia, que Israel estava na guerra, e a arca do Senhor, estava lá na guerra, era um homem que temia a Deus, e Davi ele foi, e mandou matar. Então nós vemos que, a misericórdia do Senhor, ela é infinita, de fato, ela é infinita. O mal que nós merecemos, o Senhor, ele não nos dá, mas o bem que nós não merecemos, esse sim, o Senhor nos dá. então, aqui, a vontade de Deus, quando ele se utilizava dos profetas, era para fazer o povo se arrepender, ele olhar para os seus erros, sentir vergonha, e não praticar mais. Mas eles não se arrependiam, eles continuavam. Tem pessoas que, recebem tanta advertência, Deus é tão maravilhoso, Deus fala tanto, com essas pessoas, pessoas, mas, entra por um ouvido, sai pelo outro, passa dias, passa semanas, passa meses, anos, e a pessoa nunca se posiciona, nunca toma uma posição, sempre permanece, na mesma prática, nos mesmos erros, 200 anos, para eles se arrependerem, e eles não se arrependeram. Aqui no segundo tópico diz, os pecados do povo e sua queda, o terrível pecado da idolatria, desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul, provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro, algumas dezenas de anos antes de Judá, isso porque, cerca de 135 anos depois desse cativeiro de Israel, seria a vez do reino do sul, porque eles também permaneceram nos mesmos pecados de Israel. Olha só, o que está escrito aqui, em 2 Reis, 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Quem foi que fez isso aqui? O rei Acais, rei de Israel. Leia aqui o capítulo 28, de 2 Crônicas, e você vai ver que o reino do sul andou nos mesmos pecados, mas com a diferença. No reino do sul, teve muitos reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas no reino do norte, não escapou uma alma sequer. Todos os reis que assumiram o trono em Israel, nas dez tribos, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E alguns deles, a Bíblia diz, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Por exemplo, Onri, o pai de Acais foi um dos piores reis que teve. E quando Acais começa a reinar, a Bíblia diz que ele fez pior do que todos que foram antes dele. Então, foi até pior do que o próprio pai. Então, todos os reis que assumiam o trono em Israel, sobre as dez tribos, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Nenhum deles conseguia servir ao Senhor. Nenhum deles conseguia colocar a casa em orde. Aboli a idolatria. Primeiro, que a orde do Senhor era para que os sacrifícios fossem realizados aonde? Em Jerusalém. Tinha o templo, mas eles desobedeciam, como Jeroboão, que colocou dois bezerros, um em Dan e outro em Betel. E ali levantou sacerdotes, que não eram da linhagem de Arão. E os sacerdotes que eram da linhagem de Arão se recusaram. Então, esses sacerdotes, esses sacerdotes, eles migraram para o Reino do Sul. Eles não compactuaram com a idolatria de Jeroboão. Então, qualquer pessoa, eles pegavam qualquer pessoa, mesmo sem ser levitas, mesmo sem ser da casa de Arão, e eles levantavam como sacerdotes para oferecer sacrifício àqueles bezerros de ouro que eles levantaram em Betel e em Dan. Então, a partir daí, todos os reis que vieram com medo de perder as dez tribos para o Reino do Sul, eles seguiam os mesmos passos de Jeroboão. Dizia a Israel, não precisa subir para Jerusalém. Está aqui o seu Deus em Betel. Está aqui o seu Deus em Dan. vamos sacrificar aqui. Não precisa subir mais para Jerusalém. Quando Deus tem uma chamada na vida de um homem, na vida de uma mulher, a única coisa que esse homem e essa mulher precisam fazer é estar na posição, na posição de obediência, obedecer a voz do Senhor. Não precisa temer a quem se levanta contra a sua vida, contra o seu ministério. Se existe alguém que é uma oposição ao teu ministério, à sua vida, não se preocupe, porque o Deus que te chamou é o Deus que garante o cumprimento da promessa dele na tua vida. Não seja como Jeroboão, que com medo de perder o reinado, algo que Deus tinha dado a ele, algo que Deus tinha confirmado nas mãos dele, e que se ele andasse nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, os seus filhos iriam reinar em seu lugar, e Deus iria continuar abençoando a Israel. Mas aquilo que deveria ser uma bênção, lá da frente, se torna uma maldição. Então, muitas vezes, algo que nós recebemos da parte do Senhor, e que é uma bênção, não é Deus que faz maldição, não. é nós que tornamos as bênçãos do Senhor em maldição, quando não sabemos administrar. Então, tomemos cuidado com isso, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, mas muitas vezes, aquilo que Deus entrega em nossas mãos, que é uma bênção, nós, se não vigiarmos, se não sabermos administrarmos, nós podemos tornar a bênção em maldição. Assim como, lá no deserto, quando Israel murmurou contra Moisés e contra o Senhor, dizendo, você nos trouxe a esse deserto para nós morrermos de sede e de fome. Então, o Senhor enviou serpentes, e aquela serpente começou a morder os filhos de Israel, e eles estavam morrendo. Então, eles vão até Moisés, se arrepende, reconhece o pecado, e Deus manda Moisés se levantar uma serpente de metal. e cerca de 700 anos depois, aquela serpente ainda estava sendo conservada, e eles estavam se prostrando e adorando essa serpente e chamava ela de Neustan. Então, olha só, o que lá atrás, no deserto, foi uma bênção, quando eles eram mordidos, picados pela serpente que olhava para aquela serpente de metal, eles eram curados. 700 anos depois, o que antes foi uma bênção, agora se tornou uma maldição, se tornou um ídolo. Eles se prostravam, queimavam incenso, e adoravam aquela serpente de metal. Então, Israel sempre teve essa tendência para a idolatria. e quando um rei mau assumia o trono e corrompia o seu coração, toda a nação que já tinha aquela inclinação para a idolatria, eles embarcavam nessa viagem. Outras causas do cativeiro, os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre, foram duramente criticados pelos profetas. percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra vós vacas de baçã que estáis no monte de Samaria que oprimes os pobres que quebrantais os necessitados. Ouve isto vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4 versículo 1 e 8 4 A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um concluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6 9 10 Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Quando nós olhamos isso aqui uma história que aconteceu há alguns milênios quando nós olhamos a situação hoje de muitas igrejas a posição de muitos líderes não é diferente eles oprimem as pessoas eles estorquem as pessoas e Deus da forma como estava vendo lá o que Israel estava fazendo oprimindo o pobre o necessitado aquelas pessoas que não tinha muitas condições financeiras estavam sendo oprimidas os órfãos as viúvas estavam sendo desprezados e Deus estava olhando todas essas injustiças e uma coisa que Deus ele sempre zelou e ele sempre exigiu foi que Israel cuidasse das viúvas dos órfãos e também dos estrangeiros Deus sempre teve esse cuidado Deus diz que ele é o pai dos órfãos das viúvas e dos estrangeiros e aqui Israel estava fazendo pouco caso oprimindo tratando com injustiça maltratando humilhando roubando e Deus estava colocando todos esses pecados todas essas injustiças de Israel em uma balança em um lado da balança estava todos os pecados idolatria injustiças opressão estava tudo em um lado da balança e no outro lado da balança estava o juízo as consequências que estava sendo pesado Deus iria cobrar de Israel e nos dias de hoje não é diferente nós vemos muitas injustiças muitos homens estorquindo o povo enriquecendo enquanto muitas pessoas passam necessidade mas vai chegar uma hora que o dono desta obra ele vai cobrar eu sempre digo aqui e faço questão de dizer a maioria dos vídeos que eu faço aqui eu sempre bato na mesma tecla a hora da prestação de contas vai chegar muitos líderes parece parece que estão cegos e estão surdos parece que eles leem a palavra do senhor mas parece que eles não acreditam mais nesta palavra não acredita que essa palavra é viva é fiel e é verdadeira parece que muitos líderes quando lê a bíblia pensa que é apenas um livro histórico um livro que conta histórias do passado não mas a bíblia é a palavra de deus ela é viva ela é eficaz algumas pessoas dizem a palavra de deus se renova a cada manhã e eu digo que isso é uma das maiores mentiras que existem a palavra de deus não se renova a cada manhã porque aquilo que se renova é aquilo que envelheceu a palavra de deus não envelhece então ela não precisa se renovar a cada manhã a palavra de deus ela é nova a cada manhã se renovar a cada manhã é uma coisa e ser nova permanecer nova a cada manhã é outra coisa se renovar a cada manhã envelheceu mas amanhã pela manhã ela vai ser renovada isso não existe isso não é bíblico mas a palavra de deus ela é nova a cada manhã anoiteceu ela está nova amanheceu ela permanece nova ela não envelhece não de jeito nenhum algumas pessoas dizem que a bíblia está ultrapassada que a bíblia precisa ser atualizada e eu digo a palavra de deus não envelhece a palavra de deus ela não fica desatualizada a palavra de deus ela não caduca a palavra de deus ela é nova ontem hoje e eternamente e o que muitos líderes hoje estão fazendo não está de acordo com a palavra e muitos homens de deus que são submissos a esses falsos líderes a esses falsos pastores eles 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 são oprimidos e são obrigados a muitas vezes a oprimir o povo para que eles não percam os seus cargos para que eles não sofram retaliação mas eu profetizo em nome de jesus cristo que a prestação de conta para todos os falsos líderes todos os falsos pastores está chegando deus vai se levantar e vai começar a abater todos esses falsos pastores pastores presidentes que são à frente de igrejas que estão oprimindo homens de deus pastores verdadeiros que tem o desejo no coração de fazer a obra mas estão trabalhando amarrados como cavalo apiado que para andar é com dificuldade o dono vai amarra as duas patas da frente para que o cavalo não possa se distanciar então cavalo anda apiado com dificuldade então existe muitos pastores muitos líderes que tem um desejo no coração de fazer a obra de deus de verdade de acordo com a bíblia mas estão sendo oprimidos pelos seus superiores e eu profetizo em nome de jesus cristo que esses falsos pastores irão tombar um a um se não se arrependerem se não se converterem e se não viverem uma vida de santidade diante do senhor o que aconteceu com o reino do norte o que aconteceu com o reino do sul vai acontecer também com esses falsos líderes eles irão perder os seus reinados para que eles saibam que eles estão à frente de uma obra eles estão à frente de um povo mas eles não são dono eles não mandam porque o dono é jesus quem manda é jesus nenhum pastor nenhum líder é cabeça da igreja ele é membro ele é corpo o cabeça da igreja se chama jesus ele é o cabeça é ele quem guia é ele quem orienta é ele quem está à frente do povo então muitos líderes diz minha igreja e se acha o dono da igreja mas o dono da igreja continua sendo jesus terceiro tópico os estrangeiros ocupam samaria quando israel as dez tribos eles são levados para o cativeiro alguns ficaram lá ainda não foi todos como por exemplo quando o reino do sul foi levado em cativeiro para a babilônia para cumprir os setenta anos de cativeiro não é todas as pessoas de pequeno a grande de todos e a cidade vai ficar desocupada não muitas pessoas os mais humildes ficavam os agricultores a pecuária ficava para cuidar das terras então em samaria não foi diferente ainda ficou muitas pessoas lá em israel só que a síria traz para as terras de israel muitos povos que ele já tinha atacado tinha vencido as guerras tinha trazido em cativeiro ele traz e faz aquela mistura e o que é que acontece cada nação dessa que vinha nesses cativeiros tinha os seus deuses então quando eles chegam lá em samaria eles começam a adorar os seus deuses e aí Deus manda leões e os leões começam a matar as pessoas então eles vão e avisam ao rei da síria olha os povos que você colocou lá na terra não conhece os costumes do deus da terra e os leões estão matando as pessoas então o rei da síria manda levar sacerdotes que conhece os costumes do deus de israel para ensinar o povo a como adorar o senhor só que mesmo assim cada um desses povos tinha o seu deus então eles aprenderam como adorava o senhor mas uma hora eles estavam adorando o deus outra hora eles estavam adorando os outros deuses e como houve aquela mistura aqueles israelitas que ficaram em samaria eles se casaram com outras pessoas e eles fizeram aquela mistura e com isso eles também passavam adorar a deus e adorar os outros deuses e com essa mistura surge quem surge os samaritanos eram pessoas eram judeus misturados que adoravam a deus o deus de israel mas não se apartavam dos ídolos não se apartavam da idolatria então é aqui que entra o sincretismo é a mistura de várias crenças de várias doutrinas de costumes aonde eles passam a adorar a deus e também adorar aos outros deuses aos demônios como por exemplo existe aí igrejas que elas adoram imagens de escultura dentro dos seus tempos existe lá uma imagem de escultura que tem um determinado nome mas quando você chega lá no candomblé no centro de macumba tem as mesmas imagens com outro nome diferente então é essa mistura isso é chamado de sincretismo essa mistura aonde várias religiões se unem e cada uma tem a sua forma de adorar uma adora esse deus adora aquele outro essa daqui adora aquele deus adora outro e faz essa mistura e deus não tolera também o sincretismo deus não tolera essas misturas porque olha só o que o autor da lição ele diz aqui deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo porque nele a verdade de deus se mistura com a mentira da idolatria no sincretismo parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinados em uma só prática e isso é idolatria e deus não divide a sua glória com ninguém e os samaritanos eles nunca se posicionaram tanto é que quando o cativeiro do reino do sul os setenta anos que judá bejamim passarão na babilônia quando eles retornam nemias enfrentou forte pressão perseguição e oposição dos samaritanos porque quando eles viram a forma como judá adorava a deus naquele estilo de adoração genuína eles ficaram encantados e ao mesmo tempo com medo porque a forma como judá adorava a deus sacrificava os rituais era algo extraordinário e a forma como eles faziam era algo acaico algo sem graça algo que eles estavam fazendo a ídolos não era o senhor então nemias vai enfrentar uma forte oposição de quem? dois samaritanos que estava com medo que a religião de israel a forma como eles adoravam se espalhassem também por samaria e eles migrassem eles se convertessem e por isso existia essa rixa essa divisão porque eles eles já tinham se vendido eles deixaram de adorar o deus verdadeiro adorava vários deuses e também na reconstrução do tempo na reconstrução dos muros de jerusalém na reconstrução da cidade eles se levantaram contra fizeram de tudo para parar o prosseguimento da construção então aquilo ali só fez aumentar ainda mais a rixa de israel e com isso até os tempos de jesus os judeus não se comunicavam eles não falavam eles nem sequer se comunicavam judeus e samaritano não se comunicavam de forma alguma mas jesus como ele é misericordioso ele vem para trazer o que? a paz para todos ele vem para mostrar para israel o israel que voltou do cativeiro e para os samaritanos que não existe um lugar específico para você adorar a deus não é no templo em jerusalém e não é nos montes onde os samaritanos adoravam e ofereciam seus sacrifícios mas tinha chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade o verdadeiro centro de adoração estava dentro do próprio ser humano então não era um local você não depende de um templo de uma igreja para adorar a deus lá nós nos reunimos porque é um lugar bom onde nós sentimos a comunhão com os nossos irmãos e nos fortalecemos mas a adoração tem que estar dentro de mim tem que estar dentro de você porque porque ele já colocou dentro de você o espírito santo que te ajuda a orar que te ajuda a interceder e intercede junto com você e ele chora ele geme com gemidos inespremíveis então nós temos um exemplo a seguir o espírito santo está conosco ele nos ajuda então nós não dependemos de um lugar de um local nem de pessoa para adorar a deus nós já temos aquilo que precisamos que é o espírito santo dentro de nós e a palavra de deus que nos ensina mas precisamos congregar porque porque nós nos fortalecemos nós compartilhamos da união e da comunhão com os nossos irmãos e com isso somos fortalecidos e somos edificados ouvimos testemunhos ouvimos mensagens ouvimos orações louvores e isso fortalece o nosso espírito e aumenta o nosso desejo de adorar o senhor espero que você tenha gostado dessa aula se você é novo por aqui se inscreva em nosso canal deixa o seu joinha também o comentário nesse vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado denominação será um prazer responder todos os comentários e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais grupo de whatsapp porque quando você faz isso quando você dá um joinha deixa um comentário curte compartilha o youtube entende que o nosso conteúdo ele é de qualidade e ele está agregando valor à vida das pessoas e com isso ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos espero que tenha gostado um forte abraço um beijo no coração e até a próxima semana se assim o senhor permitir Deus abençoe sua vida e aí Legenda Adriana Zanotto